Hora de pegar a estrada. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Sous-titrage ST' 501 Pegue a saída à direita. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Pegue a saída. Pegue a saída. Pegue a saída. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga 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 em frente. Vamos lá. 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 Vamos lá.